Cara, a minha mãe é essa aqui, ela acabou de comprar um pug. Quando você compra um pug, eu não sabia disso, se você entra no universo do pug, tudo você vê pug, tudo você vê pug, tudo você vê pug, tudo você vê cachorro, todo mundo tem pug, e ela entrou na comunidade do Instagram dos pugs, tá ligado? Aí, como é que eu descobri isso? Olha o que você faz, tudo que ela posta de pug na rede social, agora viu tudo pug, os netos estão com ciúmes aí, beleza? Então, o que você faz? Vamos supor que eu tenho uma loja, pode ser pet shop, eu posso vender roupa de pug e tal, você acha que ela é um público-alvo para eu vender o meu produto? Demais, tá? Então, o que você pode fazer? Lá no Instagram, puxa a hashtag, hashtag pugbrasil, tem várias, você vai minar a hashtag dos seus clientes, ela pegou a hashtag pugbrasil e vai sair pessoas do Brasil inteiro que tem a fotinho do pug, olha que fácil, o que eu faço nesse momento? Eu vou criar o que com a pessoa? Vou vender para ela? No primeiro momento? Sim ou não? Quem que falou sim, pô? Expliquei até agora, não, você não pode vir vender para ela, você tem que ter o primeiro contato, conhecimento, você cria o que? Um relacionamento com a pessoa, então ela vai vir aqui, que legal, tem um pug de calça e jeans aqui e tal, você pega o pug, cara, que legal esse cachorro, meu, que massa, tal, 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 geralmente o perfil pessoal gera mais contato pessoal, faz amizade com a pessoa, é amizade, amizade, eu faço muita amizade pela rede social, às vezes eu vou lá para uma viagem e Brasília, galera, quem é de Brasília aí, eu vou jantar nessa noite e tal, chega lá, aparece 3, 4 pessoas e você faz amizade, faz conexão e é assim, a galera quer sair mais para o mundo offline, então você vai pegar 20, 30 hashtags, pega no Instagram, puxa a galera que faz, isso aqui tem um Criciúma também, pô, eu tenho uma academia, você pode pegar a galera que bota hashtag de academia, de fitness, não sei o que e tal, puxar essas pessoas que são o seu público-alvo, que vão comprar de você, o que você faz? Querer um relacionamento, não vou vender ainda, não, 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 pede em casamento a moça ainda, gente, queria um relacionamento com ela, vai e daqui talvez 2, 3 anos, 2 ou 3 dias, semanas, você vai sentir, você vai criar, puxar ela em box, vai falar, olha, eu vi que você gosta de pug, ela já gostou de você, que legal, você pode ajudar, sabia que você pode ajudar a pessoa gerando um quê? Um conteúdo de valor? Relacionamento é o quê? Gerar conteúdo para a pessoa, cara, você tem um pug, sabia que você dá essa ração, ela é mais barata e gera melhor o pelo? Que legal, eu não sabia, você cria relacionamento com a pessoa, as pessoas compram muito mais de quem elas conhecem e admiram. Obrigado. 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 Obrigado.